Fala, fala galera do canal Sábio Mais, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vim trazer pra vocês aqui É um pouco aqui da imagem, da qualidade de imagem do televisor Pra vocês que estarem olhando aí Coloquei um vídeo em autodefinição Lembrando que aqui eu tô passando esse vídeo aqui Num ambiente mais claro, tá? Não tá escuro, tá? Um ambiente claro Então vocês vão ver às vezes um pouco de claridade É porque aqui o ambiente tá claro Mesmo assim você pode notar a qualidade aí Da imagem, olha pra você ver a profundidade Da qualidade da imagem do televisor Mas é só um pouco dele mesmo aqui Só pra mostrar pra vocês Porque o foco central hoje aqui nesse vídeo Não é nem a imagem Sim, é mostrar como fazer o espelhamento desse televisor Isso mesmo Fazer o espelhamento do seu celular, né? Você pode estar fazendo o espelhamento do seu celular Jogando fotos, vídeos, né? É um vídeo do YouTube pra sua televisão Através do seu aparelho celular Aí eu venho mostrar pra vocês aqui Um atalho básico aqui rápido, né? Usando já um aplicativo Que vem já próprio de alguns modelos E marca de celular aí Mas gente, bom, eu já quero deixar pra vocês aí Você que não é inscrito Se inscreva no canal aí Deixe seu like Compartilhe o vídeo aí Porque isso ajuda bastante, né? O canal a crescer aí E nos motiva cada vez mais A trazendo vídeos novos aí pra você Tá bom? Deixe seu like aí, galera Se inscreva no canal aí Saiba mais, beleza? Vamos lá Olha pra você ver a profundidade dessa imagem Olha a qualidade Que lindo, né? Mas é isso aí Vamos lá Começar aqui Aqui, né? Que temos a tela inicial Já de cara Que vocês podem ver, né? Que é aquela que eu já mostrei pra vocês Aí nós vamos jogar aqui pro lado aqui E vamos lá no MyPlay, né? Que é mais aplicativos Nós vamos abrir aqui A página de mais aplicativos É onde você vai ver todos os aplicativos já aqui Que já vem salvo Já nela aqui, já, né? Alguns aplicativos já pré-baixados também E pra tá fazendo o espelhamento desse televisor Você vai ter que acessar esse aplicativo próprio da TV Que é o aplicativo de espelhamento Tá vendo aqui? Aqui você só vai conseguir fazer o espelhamento do seu celular Conseguir o acesso quando você entrar nesse aplicativo Aí eu tô fazendo o espelhamento com o celular da Samsung Que já tem aquele aplicativo de Smart View Esse aplicativo aqui, ó O Smart View Que é o aplicativo que já vem na maioria dos aparelhos da Samsung Aqui ele vai fazer a procura, ó Olha lá, encontrou lá em cima, ó Tá vendo? Sala de estar É a TV Vamos lá Iniciar agora Aí ele vai fazer o que? Quer ver? Tá procurando Vai conectar E, olha lá Apareceu lá na tela A mesma tela do aparelho celular Isso aí Quer dizer que o seu aparelho celular está conectado Agora vamos mexer aqui nele, ó Pra você ver que tá conectado Mexer no celular E tá respondendo lá na televisão Lembrando que aqui a gente tá Com a tela do celular mostrando ali Mas ela também tem a opção de abrir a tela também, né? Aqui você pode utilizar a câmera do aparelho celular Você pode abrir um aplicativo, tudo Se você quiser fazer, você vai conseguir fazer aqui Eu só não fiz o teste aqui, gente Com o aplicativo de IPTV, tá? Como eu não tenho um aplicativo nesse aparelho aqui De IPTV, então eu não fiz o teste Com o aplicativo de IPTV Mas eu fiz o teste aqui com o YouTube, né? Colocando aqui Ah, também o Spotify também, né? Ligando o Spotify Aqui você pode ver Você pode jogar também o Spotify aqui Direto pra lá E eu joguei aqui alguns outros aplicativos, né? E conectei o YouTube Porque o YouTube vai Você pode jogar um vídeo direto pra ali Você pode passar Alguma pesquisa Faz uma música Um show Que você tá ali Você pode jogar direto lá, né? Pra tela do seu televisor Mas muita gente hoje Usa muito pra fazer O aplicativo de espelhamento, né? De outros aparelhos também Tipo de IPTV Aí vamos lá entrar no YouTube Olha aí, ó Conectão Mexendo o aparelho celular E saindo tudo direto lá, ó Digito, né? Aparece ali pra digitar Tudo certinho E o bom, gente Que você viu que é bem rápido E não precisa É... Você fazer nenhum apoio mais não Só direto ali Isso como através do Smart View, né? Olha lá Entrei ali, ó No meu canal ali Saiba mais, ó Devido a direitos autorais Então a gente tem que procurar sempre Alguma coisa bem mais tranquila Pra você jogar, né? Porque senão pode tomar um banho Do nosso parceiro aí, né? Carro de direitos autorais Ó, roda normalmente Olha aí pra vocês terem uma ideia Tá passando normalmente Sem travar Sem nada, né? Em alta definição também Tá passando Rodando em alta definição Ó Vou colocar pra rodar o vídeo aqui Aí eu vou jogar ele na tela deitada Pra aparecer a tela toda Ó Coloquei pra rodar o vídeo, né? De início, né? Olha aí, ó Deixa eu abrir o vídeo Ó Aí a tela já tá ampliada, ó Só virei o vídeo ali Coloquei no formato, né? De tela aberta E ele vai passar normalmente ali Jogando E isso aqui Lembrando que isso aqui Eu tô fazendo espelhamento Usando o aplicativo do YouTube, tá? Meu celular tá conectado lá E você tá usando o aplicativo do YouTube Não é nenhum outro aplicativo, não Só do YouTube mesmo, normal Conectei o Smart View E agora eu tô conectando, ó Que eu mostro as funções da televisão Tudo Né? Tudo direto aí, ó Bem prático mesmo e rápido Beleza? Então, galera Vamos lá Aqui Eu agora vou colocar pra vocês verem aqui, ó Vou selecionar O Smart View Selecionei o Smart View Só que não vai aparecer a opção da TV Tá vendo, ó Aparece todas elas Mas não aparece ela Quando eu clico aqui Eu tenho que fazer o que? Tenho que selecionar ali Quando eu seleciono Aí aparece, ó Quer ver? Tá procurando Aí apareceu Aí eu vou em que? Iniciar Quando eu vou iniciar Já conecto direto Tá vendo? Isso mesmo Ou seja, pra você fazer Tem que fazer conexão Com a televisão Você tem que ligar lá O aplicativo da TV E ligar aqui o Smart View Aí você consegue fazer o acesso direto Tá bom? Eu só não conectando Fiz o teste Com o aplicativo da TV Porque tem alguns aplicativos também Que tem Sistema de É que é direitos autorais, né? Aí às vezes trava também Mas é que espelhamento Para fotos Vídeos Vê vídeo no YouTube Você consegue ver normalmente Entendeu? Fiz até o teste mostrando aí Você clica no YouTube Vai abrir direto aqui Tem o canal aqui Abre tudo Vídeo no YouTube Tudo certinho Você vai conseguir ver Né? Normal Beleza? Valeu galera Só um review rapidamente E mostrando você Como fazer espelhamento aí Desse Desse televisor Da Toshiba Falou? Muito obrigado Fique com Deus Fui